Eu fui na farmácia comprar o meu remédio e acabou que eu voltei com uma sacola de comprinhas de farmácia. Bora mostrar o que tem aqui. Tudo bem, minha vida? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi a semana? Espero que seja tudo bem aí em casa, tudo bem com as minhas crianças. Um beijinho em todo mundo, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje na farmácia. Comprei agora, inclusive. Acabei de voltar da igreja. Tô até com a roupa de igreja ainda, olha. Glória a Deus. Passei na farmácia pra comprar meu remédio. E comprei algumas coisinhas que estavam lá, que eu gostei, que eu tava querendo já comprar. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrita. Eu estou voltando aos pouquinhos, mas estou voltando, tá bom? Bora começar! Bem, vou começar com esse lencinho da Nivea. Ó, eu sempre compro ele, esse daqui de carvão ativado. Pele normal, oleosa. Eu sempre compro, tanto que tem outro aqui. Cadê? Tá por aí. Tem um outro que tá acabando. Aí eu já compro outro porque eu gosto muito dele pra tirar maquiagem. Da quinta e pele oleosa. Eu acho muito ok. Aí eu comprei esse lencinho da Maquilante. Comprei esse kit de desodorante. Tava muito barato, olha só. Tava leve, duas unidades por R$14,98. Aqui. Comprei esses dois aqui. Eu nem sei o cheirinho deles, gente. Só vi lá o preço, gostei e trouxe. Vamos ver se ele é cheirosinho. Pera. É, cheirosinho. É, bem cheiroso. Hum, bem cheirosinho ele. Gostei. Comprei dois porque acaba muito rápido, né? Embora eu tava muito na vibe de usar creme. Deixar aerosol. Acho que vocês lembram disso, né? Deixar aerosol pra usar o creminho. Mas como tava numa promoção boa, eu trouxe. Mas eu gosto do creminho também. Comprei o meu remédio, né? Quero que eu tinha que comprar, na verdade. O motivo de tudo isso daqui é isso daqui. Aí, meu amor, eu comprei esse sabonete aqui. Acabou o nosso sabonete líquido facial. A Ellen, a gente tava usando aquele tipo primo pobre da Actine, né? O grandão. E aí acabou. Acabou essa semana. E aí precisávamos comprar outro sabonete líquido facial. Em casa todo mundo tem pele oleosa. Todo mundo aqui tem acne. E aí dessa vez nós vamos testar esse Asepse aqui, ó. Asepse é sabonete líquido. Limpeza profunda. Antioliosidade. Aí fala que ele tem uma ação adstringente imediata. Controla oleosidade e brilho. E fala que ele não resseca a pele. Nunca usei. Se você já usou, comentei o que você achou, tá? E fala que ele também é anti acne. Vem 150ml. Achei um tamanhinho ok, ó. Tem que ser assim pra mais aqui em casa. Porque todo mundo usa, né? Todo mundo tem pele oleosa aqui. Então, vamos testar. Deixa eu ver o cheiro dele, gente. Ai, tá fechado. Vamos testar ele pra ver. E aí eu vou falando pra vocês. Vou dando um feedback lá no Instagram. Tô um lacro aqui. Lá no Instagram. Ou aqui também nos stories daqui. Eu preciso voltar a postar nos stories daqui. Mas tem cheirinho comum. Sabonete líquido. Cheirinho normal. Eu vou usar essa semana inteira. Aí na semana que vem eu dou feedback. Tá? Comenta aí se vocês já usaram. Se vocês usam. O que vocês acharam. Tô bem ansiosa pra usar esse sabonete. Compramos também um kit de shampoo e condicionador da Eudora. Gente, nessa farmácia. Se eu não me engano, acho que é a Droga Leste. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo que é tipo de shampoo, condicionador, maquiagem. Tudo que é. Tem até os produtos da Principia. Você conhece? Facial. Produtos de skincare da Principia. Lá tem também. Tem de tudo. E aí eu comprei um kitzinho da Eudora. Esse daqui, ó. Nunca usei, mas eu sempre quis testar. Olha só. Esse daqui é o Adratação Intensa Carité. Fala que é Adratação em maciez, cabelos ressecados. Meu cabelo não tá ressecado. Mas como as meninas aqui usam muito chapinha. E eu... Ai gente, só um barulho aqui, ó. Tá tendo festa aqui numa adega que tem aqui. Ó, as moto. Que luta. Como as meninas usam muito secador e chapinha. Porque assim, eu faço chapinha no meu cabelo também. Mas eu faço só quando eu escovo. Depois na semana eu não uso mais. Até a próxima lavagem eu não passo mais chapinha no meu cabelo. Mas elas não. Vai pra escola, passa chapinha. Vai pra igreja, passa chapinha. Então assim, arregaça com o cabelo, né? Aí eu comprei esse daqui porque é pro cabelo ressecado, né? Então eu acho que vai dar uma ajudada aí no cabelo delas. Olha só. O shampoo e o condicionador. Eu sempre quis comprar esse daqui. Eu sempre quis comprar esse daqui, gente. Sempre. Nossa, esse cheiro é muito gostoso, né? Sempre quis comprar. Eu não sei porque eu não tinha comprado ainda. Porque eu já comprei outro produto da Eudora. Shampoo e o condicionador. Não sei porque eu não comprei esse daqui antes. Ó. É muito cheiroso. Muito cheiroso. O shampoo, ele é perulado. Olha. Peruladinho. Se vocês quiserem que eu grave um dia de... Rotina, né? De beleza. Cabelo, corpo, pele, rosto, né? Enfim. Vocês me falam que daí eu uso ele no dia. E aí a gente testa de vocês poderem ver o resultado do kit no meu cabelo, tá? Então comenta aí também você que já usou esse kit maravilhoso. Comenta aí se vocês gostaram, o que vocês acharam, se funciona mesmo, se deixa o cabelo molinho. Comenta bastante. E por último lá, eu comprei o quê? Chocolates. Lá vende até chocolate, gente. Olha isso. E é tão bonitinho esses kits de soufflé que ele vem com um recadinho, ó. Mimo, um mimo para o meu amor. É muito bonitinho, gente. É bom pra cada um. Jonathan, Ellen e Emily. Eu não sou muito fã de chocolate ao leite, então eu comprei pra eles isso daqui também. E essa foi a nossa comprinha na farmácia. A nossa compra deu... É, ó. Droga Leste mesmo. Que eu comprei. Droga Leste. A nossa comprinha deu R$135,35. Que eu achei muito ok, gente. Até. Juro. Eu achei bom. Eu só queria dar mais. Eu só queria dar uns R$150, R$160. Mas deu R$135,00. Gostei. Aí, o que vocês vão fazer? Vão comentar aí se vocês já usaram esses produtos. O produto da Eudora. Já usaram sabonete a sepsia. Então, comenta aí se vocês já usaram. O que vocês acharam, tá bom? Tô muito feliz que aos pouquinhos eu tô voltando pro canal. Eu amo estar com vocês. Eu tenho só mais um mês de estágio. Depois eu vou entrar de férias. Então, assim, gente. Vamos voltar com os vídeos todos os dias. Mas, pelo menos assim. Tô tentando postar três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Tô tentando postar. Tô tentando ser fiel. Pelo menos nesses três dias. E eu quero agradecer muito vocês. Por vocês não desistirem de mim. Por vocês estarem sempre aqui deixando um recadinho. Às vezes é um vídeo antigo. Aí tem um recadinho tipo assim. Sully, tô aqui porque eu tô com saudade. Tô passando porque eu tô com saudade. Ai, gente. É muito fofo. Muito obrigada, tá? Por vocês sempre estarem aqui. Mesmo os meus não estando, vocês estão. É muito amor, gente. Então, é isso, meu amor. Deixa um likezinho se você gostou do vídeo. A gente se encontra aqui de novo na quarta-feira, tá? Segunda, quarta e sexta. Vai ser nossos vídeos até eu entrar de férias. Se eu falhar aí algum dia é por conta da correria. Mas eu pretendo estar pelo menos três vezes na semana aqui, tá bom? Minha vida, um beijo enorme nesse coração cheiroso que eu amo. E sinto muita saudade. E a gente se vê em quarta. Te espero, tá bom? Beijão até lá. Tchau. Tchau.